DJ GV, é o Marcos novamente Sete vezes no chão e tu vejo de pé Sigo na minha luta que é pra frente que se anda A vida é te ensinar a lutar e ter esperança Correr atrás do céu, quem acredita sempre alcança Os planos de Deus ninguém explica, sua história foi escrita Nada é por acaso e não persista Sente e assiste a vitória, mudança que vem na sua vida Tem possível há de acontecer, o que tá perdido há de aparecer Nas portas vão saber no tempo dele basta crer É só acreditar que você não soou pra vencer Oê, de joelhos no chão todo dia Vem querer, que o senhor me dê sabedoria Orei, de joelhos no céu todo dia Pequei, que o Senhor me dê sabedoria Que nada apague a estrela que brilha o que vem dele Ninguém explica, ninguém explica não Sete vezes o Senhor e tu vejo de pé Sigo na minha luta que é pra frente que se anda A vida te ensina a lutar e ter esperança Correr atrás do Senhor, quem acredita sempre alcança Os planos de Deus ninguém explica, sua história foi escrita Nada é por acaso, então persista Sente as ischas, a vitória, a mudança que vem na sua vida O impossível vai de acontecer, o que tá perdido vai de aparecer As portas vão sabendo o tempo dele, basta crer É só acreditar que você vai ser pra vencer Orei, de joelhos no chão todo dia Pequei, que o Senhor me dê sabedoria Orei, de joelhos no chão todo dia Pequei, que o Senhor me dê sabedoria Que nada apague a estrela que brilha o que vem dele Ninguém explica Ninguém explica, ninguém explica não Ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica, que o Senhor me dê sabedoria Obrigado.